Salve, minhas pretinhas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. O primeiro passo, a gente vai começar usando esse tônico de alho para fortalecimento capilar da gota dourada. Você vai usar a primeira aplicação dele, ele vem com medidorzinho do lado, ele foi apenas R$5,29, meu amor. Tá muito baratinho, gente. Não tem por que você não cuidar do seu cabelo. Então vamos lá. Eu gosto de aplicar ele assim, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. E vou sempre usando a pontinha dos meus dedos pra poder dar uma esfregadinha, pra que o produto consiga agir com mais eficácia. Divido meu cabelo em dois coques e deixo agir por, no mínimo, duas horas. Aí você pode ir fazendo outras coisas, tiver pra fazer, vai ver o teu WhatsApp, vai ver o teu Instagram. E é isso. Depois dessas duas horas que eu deixei o produto agir no meu cabelo, ele fez tudo que tinha pra fazer, higienizou, deu força, entendeu? Tá, o cabelo já está mara, a raiz tá ótima. Então, você vai ligar a água e tal, vai passando os dedos entre a sua raiz do seu cabelo, vai massageando. Pra, além de tirar o produto do cabelo, vocês também poderem já começar a higienizar, entendeu? Fazer aquela limpeza mais pesada. E é assim que eu começo a fazer. Gente, lembrando que esse é o momento seu com o seu cabelo. Então, tipo assim, sempre seleciona no seu dia, no dia que você for fazer a lavagem, pelo menos duas horas, sabe? Pra que você consiga cuidar direitinho dele, entendeu? Não é porque se eu usar trança, você vai deixar de cuidar delas, né? Lógico que a trança traz muito mais comodidade, traz muito mais praticidade pra gente, mas elas também precisam de cuidados, né? E uma coisa que eu amo, amo mesmo de paixão, é quando as pessoas dizem que a minha trança tá cheirosa, isso é ótimo. Vocês podem usar qualquer shampoo, eu tô usando esse da Embeleze, vocês podem usar qualquer shampoo do gosto de vocês, entendeu? Peguem a quantidade que vocês acharem necessária pro cabelo de vocês, sem exagero, né meninas? Porque não podemos desperdiçar nada. E você vai começando a espalhar esse shampoo só na sua raiz do seu cabelo. Por que você não vai espalhar ele nas tranças? Porque, gente, a trança em si, ela não tá suja, entende? Você sua na raiz, a sua raiz tá cheia de poluição, entendeu? Muita sujeira, muita poeira, e é dela que precisa de cuidado. Tentem atingir a maior parte do cabelo possível, entendeu? Metade, o finalzinho ali perto da nuca, e pra frente também. A frente é sempre mais importante, porque é a parte que fica mais exposta, a sujeira. E vai esfregando bem devagarzinho. Parece que eu tô esfregando bem rápido, né? Mas é porque eu dei uma aceleradinha no vídeo, como sempre. Mas se vocês acharem que não for necessário a quantidade, que vocês precisam de mais, pega mais um pouquinho de shampoo, passa mais um pouquinho. O importante é a cabeça ficar bem limpinha e cheirosinha, né? No final das contas. E aí, o que eu faço agora? Eu enxago, né? Tiro todo o shampoo do meu cabelo. Entendeu? Deixa ele sair naturalmente. Só se vocês deixarem a água correr. E eu sempre gosto de dar, tipo, umas espremidinhas pra ajudar o produto a sair ainda mais. Que não é legal ficar com o resto de shampoo na cabeça, né, meninas? Dá coceira. E talvez possa até desenvolver certas alergias pra meninas que têm peles mais sensíveis. Então, vamos lá, né? Agora, estamos chegando ao fim já dessa lavagem. E é assim que eu tiro o excesso de água do meu cabelo. Entendeu? Sua cabeça vai ficar bem pesada, vai ficar bem encharcada. E essa é uma forma que você consegue extrair o máximo de água possível. Depois eu usei essa toalhinha também pra ajudar a secar. E agora, gente, o meu maior segredo de todos. Vocês me perguntam sempre como eu seco as minhas tranças. E eu sempre seco na frente da minha casa. Na frente da minha casa, na frente da casa da Larissa, como foi no caso desse vídeo. E sequei no quintal dela. Entendeu? Espalho as tranças e tal. Boto todas pra frente. E deixo o solzinho fazer, né, o trabalho dele, que é secar as trancinhas e secar o meu cabelo. E é isso, meninas. Sem segredo nenhum. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like e se não forem inscritas, se inscrevam no canal, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.